Fala galera da mascada, tudo beleza? Galerão, primeiramente quero desejar um ano de 2015 com muitas conquistas para todos nós, onde possamos realizar todos os nossos objetivos, tanto pessoal e profissional. Como este vídeo é o primeiro de 2015, quero pedir desculpas aos inscritos por ficar sem postagem desde o dia 22 de dezembro, onde acabei viajando para a Bahia e retornei dia 3 de janeiro para o Rio Grande do Sul, motivo qual sabemos que no período de Natal e Ano Novo nossos familiares necessitam das boas e velhas reuniões para colocar as conversas em dias, que no meu caso é extensa a viagem e as conversas. Portanto, não me antecipei a tempo, acabei sem programar conteúdo para essas datas, mas podem ter certeza que nesse período de recesso, analisei vários detalhes dos conteúdos postados no canal em 2014, colhendo dados dos pontos positivos e negativos dos vídeos. Em questão de áudio, tivemos algumas deficiências de qualidade, pois não tinha acesso a um microfone melhor, mas me esforcei para estar melhorando o áudio com programas de aperfeiçoamento. Vários fatores aprendi e me ajudaram a pelo menos minimizar as deficiências dos áudios. Para 2015, já tenho aqui um novo microfone para dar aquele bom e velho up na qualidade de som. consequentemente, a gente vai analisando, vai dando aquelas melhoradas até chegar no ponto que a gente precisa. E assim, até diminuir o tempo de setup, de ajuste nos áudios. É de grande importância um microfone que produz um som de qualidade. Há inexperiências de edições também dificultaram limitar os vídeos. Onde com certeza, no caso eu teria bem mais potencial para estar colocando vídeos com mais qualidade. Mas como eu sempre digo, vamos de baixo para cima com calma, que chegamos lá. Aposto que 2015 será excelente para o canal. Meu objetivo em 2015 é aprender mais e gerar conteúdos com qualidade para os inscritos. Concordo que existem vários canais de games excelentes, que abordam FIFA e FM com seriedade, humor, loucura, fanatismo e etc. Onde me inspiram e ajudam no desenvolvimento para os conteúdos do canal. Porém, quero criar conteúdo com humor e seriedade equilibrado, sem fugir das características do meu lado pessoal. Não quero criar personagens agressivos, onde induz as pessoas a quebrar os objetos e auto-flagelário, por motivos mínimos. Jogar FIFA e FM tem que ser prazeroso e alegre. Caso contrário, torna-se preocupante certas atitudes contubadas das pessoas. O canal Chaves FC Games para 2015 vem com conteúdo mais editado, com qualidade e integral. Pois em 2014, no primeiro semestre, acabei deixando o canal parado, sem postagem, por alguns fatores pessoais e profissionais. Porém, dentro de nossas limitações, tenho certeza que no decorrer do tempo, iremos aperfeiçoar cada vez mais. Em 2015, o canal terá atenção total. O canal visa trazer conteúdo apenas de FIFA e FM no console, exclusivamente PS4 e FM no PC. Para 2015, não iremos mudar. Vamos permanecer exatamente nessa linha de trabalho. Deixo claro que crio esses conteúdos porque gosto de futebol no geral, principalmente em games. Então, pode ter certeza que esse é o foco total do canal. Claro, podem acontecer algumas exceções, mas foco é foco. Não iremos desviar do planejamento. A agenda do canal provisoriamente ficará mais flexível. Vamos ter postagem todos os dias, variando entre um a dois vídeos. Inicialmente com um vídeo diário. Iremos mesclar entre FIFA, Ultimate Team e temporada, com maior prioridade no canal. Modo carreira de forma secundária. Modo jogador para clubes, pouco menos. Mas sempre com novidade, como abertura de packs, melhores gols, lances das semanas, dicas e táticas, treino, trades. E tudo que o FIFA proporcionar, vamos trazer para o canal. Já o FM, iremos sempre elaborar conteúdos com os melhores campeonatos do mundo e dificuldades. Como os desafios que este ano o FIFA 15 trouxe bem mais complexos. Vamos focar nesses grandes desafios no FM 15. Bem, o FM 15 ainda tem muita coisa para melhorar. Mas garanto que iremos deixar com muito mais emoção. As live streams iremos realizar todos os sábados. Podendo acontecer algumas mudanças por motivos maiores e problemas técnicos. Mas pelo menos uma por semana é certo. Lembrando que o link das lives está aí embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Que a gente faz pela Twitch TV. Agradeço as pessoas que confiam no meu trabalho, que é de coração. Não viso o canal para fins lucrativos. Como disse anteriormente, faço porque gosto e me divirto muito com as boas horas de jogatina. Deixo claro que tenho uma vida social e profissional. Administro o canal em horas vagas. Mas não se preocupe que consiga administrar tudo de forma tranquila. Jogar videogame para mim é uma arte. São poucos os que conseguem jogar videogame para se divertir e passar o tempo de maneira natural. Ou seja, um hobby. Peço aos inscritos que sempre sejam críticos para avaliar o canal. Pois são os feedbacks dos inscritos que ajudam a desenvolver o trabalho do canal. A meta do canal para 2015 é mil inscritos. Ficaria muito feliz se conseguisse atingir essa meta no final de 2015. Portanto, vou dar o meu melhor para que isso aconteça e colher os frutos mais para frente. Lembrando de mandar um grande abraço para os inscritos que já acompanham o nosso canal. Que ajudam a divulgar o canal com os likes, compartilhamentos e comentários. É através de vocês que vou atingir minha meta do canal em 2015. E claro, com os novos que vão estar se inscrevendo futuramente no canal. No mais, seria isso. Agradeço a oportunidade de poder passar mais um conteúdo para a galera da Mascada e Camigol. E vamos nos encontrar mais para frente com vários vídeos. Como já passei para vocês. Em 2015 o canal vai estar trazendo muita qualidade aí. De acordo com as nossas limitações. Esse vídeo aí, como vocês perceberam. É o primeiro dos quatro de abertura de packs. Que foram abertos no Natal e Ano Novo. Se trata de um dos melhores packs liberados pela EA aí nesse vídeo. Neste caso, esse pack que a gente abriu. São packs... Eram packs limitados na quantidade de abertura. Que é um mega pacote com 30 itens. Nesse caso são 20 ouros. Pelo menos 18 raros. E como vocês conferiram logo no início do vídeo. O primeiro pack já veio ali um informe. Uma carta preta. Mas... Eu acabei colocando ali para vender. Para poder estar juntando coins. E o que é que eu quero passar para vocês. Antes do dia... Aliás, no dia 19. O que foi que eu fiz? Eu peguei todos os meus jogadores. E vendi. Por quê? Porque quando vai chegando aí... Na abertura dos packs para Natal e Ano Novo. A tendência do mercado é cair os valores dos jogadores. Então o que é que eu pensei? Ah, já que eu vou ficar esse período todo sem jogar. Vou vender, né? Pegando aí algumas moedas. Valorizando para quando voltar aí em janeiro. Está adquirindo um novo time. Só que eu não vou adquirir um time novo agora. Por quê? No dia 12. Vai sair aí as cartas, né? Os melhores do... No caso, os melhores. Os 12 melhores aí. E o que é que acontece? O mercado tem outra tendência a cair. Então, eu fiz o... Eu acabei o quê? Eu peguei essas moedas. Vendi. Aliás, peguei vários Diego Costas, né? Comprei mais barato. Frequentemente o mercado fica mais barato no dia que é lançado algum pack. E aí comprei Diego Costa ali por 39 coins, 40 coins. Tanto que no mercado hoje, no dia... Estou fazendo esse vídeo na madrugada de terça-feira, dia 6. Diego Costa já está ali entre 45. Eu esperava que ele ia valorizar mais. Teve uma época que logo no Natal, ano novo, Diego Costa chegou a valer quase de volta aos 52 mil coins. Mas eu acabei não conseguindo valorizar ele e colocar para venda. Entende? Então, eu vou aguardar ter um time para poder jogar aí a temporada. Já que no FIFA Ultimate Team, a gente vai estar disputando agora a quinta temporada, né? Que a gente acabou ficando ali, trazendo só o acesso. O ano passado estava meio complicado, teve algumas atualizações. Vamos ver como é que vai estar agora, galera. Se o pessoal já pegou muito macete. Eu fiquei aí uns 15 dias parado. Isso aí já afeta muito. Mas quem sabe, sabe. Quando eu volto ali, já dá para voltar jogando tranquilamente. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai agir. Eu vou tentar trazer aí sempre apenas um elenco, né? Passar para vocês a dica dos inscritos, qual é o time que a gente pode montar. Mas, para a quinta divisão, não adianta jogar com um time fraco, porque aí a gente acaba sacrificando muito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou lançar uma temporada aí, vou lançar um conteúdo de modo temporada online, onde que eu jogo com o Chelsea. Já vou estar postando para vocês a partir da quinta divisão, porque da décima até a quinta eu acabei não lançando os vídeos. Mas, o objetivo é estar chegando na primeira divisão. Então, o FIFA Ultimate Team vai estar voltando depois do dia 12. Depois do dia 12. Exatamente porque eu não quero estar gastando coins agora. Eu quero comprar quando está saindo esses packs, porque aí o mercado fica super barato. E aí, antes, eu vendo os Diego Costa para fazer os trades. Vou estar trazendo também mais conteúdos de trades, coisas que eu nunca trouxe, mas eu gosto de fazer muito. Isso valoriza muito. Só para vocês terem a ideia, eu já fiz trade aí de ganhar no dia 100 mil coins. Então, antes do dia 19, eu tinha 300 e algumas coins. Já estou chegando a quase 500 mil coins. Então, vale a pena mesmo fazer os trades. Só tem que ter paciência. Não adianta estar querendo comprar o jogador no mesmo dia e vendendo. A ideia é o quê? Vou falar uma coisa bem breve. É comprar no dia que é liberado os trades, os times, os informes, a cartinha preta, que a galera tende a abrir mais pacotes, ou tanto com coins ou FIFA Points. Então, o pessoal acaba baixando o valor dos jogadores, porque a oferta vai ser maior. Então, o mercado tende a baixar. Tranquilo? Então, eu aguardo vocês aí futuramente. Esse vídeo vai estar indo no ar hoje, no dia 6, no caso, pelo dia. Então, a partir de terça-feira, para compensar aí, essa semana eu já vou tentar, pelo menos, postar um dia sim um vídeo. E no outro, dois, para estar compensando essas faltas de vídeos aí, que acabou comprometendo um pouco o canal. Como já falei, peço desculpas pela questão de falta de planejamento. Mas, para 2015, eu acredito que isso vai estar sendo... Vai acabar passando imperceptível para os conteúdos que a gente vai gerar aí, no decorrer de 2015. Então, eu espero que vocês me consigam aí essas desculpas aí. Mas, vamos tentar trazer o máximo de esforço para que o canal Chaves FC Games possa evoluir juntamente com os maiores canais aí de FIFA Ultimate Team, de FIFA e FM em geral. Tá bom, galera? Então, não esquece de divulgar o canal, de deixar aquele bom e velho like. Sabendo que você deixando seu like, deixando seu comentário, já ajuda na divulgação do canal. Então, eu agradeço a mascada do Camigol, dos Illuminatis aí. Lembrando a vocês aí que é o nosso lema, os bons e velhos Camigol. E vamos voltar com força para 2015. A gente está fazendo muitos Camigolaços aí com nossos garotinhos. Vamos ver aí quem vai ser os nossos próximos garotinhos para estar fazendo vários gols e animando a galera aí do canal Chaves FC Games. Tá bom, galera? Então, bom estar com vocês aí de volta. Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevem, que vocês não vão perder nada. É em primeira mão o nosso conteúdo, beleza? Então, deixo aquele grande abraço. Novamente, um excelente 2015 para vocês. e que seja de extrema, tudo em extrema de sucesso, paz, e que 2015 seja 100%. Valeu? Então, é 100% Chaves FC Games, 100% sorte para a gente aí em 2015. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, galera.